Muitos empresários me perguntam, Marcos, como eu faço para ser um empresário eficaz mesmo e fazer a minha empresa acontecer? Eu acredito que existem algumas habilidades cruciais, essenciais para você ser um empresário eficaz. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a habilidade de diagnóstico. A gente tem que ter isso no dia a dia da empresa, porque o tempo todo a gente precisa o quê? Tomar decisão. Quando você toma decisão, as coisas acontecem e a empresa cresce, se a decisão é boa e se a decisão é ruim, pode gerar algum resultado negativo. E para você tomar boas decisões, você precisa ter essa habilidade de diagnóstico. Tanto o diagnóstico para entender o que está desmotivando a sua equipe, às vezes você tem um funcionário que não está entregando o que poderia entregar e aí você consegue perceber, detectar o que está pegando ali para você intervir de maneira eficiente. Você precisa ter essa capacidade de diagnóstico para solucionar os problemas na sua empresa. Quando um cliente reclama, quando pipoca um problema, o que está por trás daquele problema? E aí você identifica e age de maneira cirúrgica. Então, de certa forma, a gente tem que ser um cirurgião no dia a dia da empresa. E para poder agir de maneira assertiva, com qualidade, você precisa dessa habilidade de diagnóstico. O diagnóstico também é muito importante para você liderar as pessoas, para você entender o momento que elas estão, o nível de maturidade, as expectativas, o que motiva aquela pessoa. Eu costumo dizer que um empresário eficaz, ele tem essa capacidade de diagnóstico. E isso você desenvolve com a prática, com o dia a dia na operação do seu negócio. Existe uma estratégia que eu uso para ter mais capacidade de diagnóstico, que é sempre o quê? Dar um passo para trás em relação a alguma decisão, em relação a alguma ação que eu quero tomar. Então, é dar um passo para trás e fazer uma análise crítica. Olhar para todos os fatores daquela situação, olhar de cima, sabe? Fazer diagnóstico é ter precisão, é fazer análise crítica, é elencar os diversos pontos relacionados a uma dada situação, ou uma dada pessoa, para você tomar uma decisão assertiva. E decisões assertivas geram ações assertivas, e ações assertivas geram o crescimento da empresa. Espero que você possa desenvolver cada vez mais a sua habilidade de diagnóstico, porque isso faz toda a diferença nos resultados do seu negócio. Deixe seu comentário, comenta, curte, compartilha. Vamos juntos formar essa comunidade de empreendedores, de empresários, obstinados por resultados. Como eu sempre digo, eu te desejo muito sucesso e eu te vejo num próximo vídeo.